E essa é a luta mais importante do nosso próximo programa semana que vem que você não pode perder. Das profundezas da terra, do lado escuro da vida. Undertaker, o coveiro, ele vai enfrentar a Halloween Halloween. Ele não cheira muito bem, trabalha em sua fazenda no alcançar, criando portos. Ele é o desafio de Undertaker. Tchau.